Salve, salve galerinha, beleza, tudo bem com vocês? Marcelo Apontes chegando aqui galera pra trazer aí um vídeozão insano de Free Fire Com um novo evento que tá de volta, novo não né mano, já é um evento aí antigo Mas tá de volta aqui no Free Fire cara, que é o Grafitando mano E cara, pra você que não tem Dima mano, se liga no vídeo Que no decorrer do vídeo eu vou tá mostrando uma forma muito fácil de você conseguir muitos Dimas tá Então já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa a notificação caso você não for inscrito ainda, beleza? Vamos lá, chegou aqui então hoje, dia 27 de outubro de 2020 Agora são por volta de 5 horas da manhã, 5h40 mais ou menos da manhã Levantei aqui só pra gravar esse vídeo aqui pra vocês galera, então já deixa o like tá Chegou aí o evento Grafitando mano, o que que é esse evento? Nesse evento, se você é novo no Free Fire e não conhece cara, esse é um evento muito top Esse não é aquele evento roubado que a Garena faz tá, porque nesse aqui com certeza você ganha as coisas por um precinho camarada né O Grafitando, a partir de 9 diamantes, ele vai de hoje, dia 27, até o dia 2 de novembro E olha só mano, essa botinha aqui ó, ela é bastante rara aqui no Free Fire Ela voltou só duas vezes se eu não me engano, ela veio a primeira vez e depois voltou no dia dos namorados se eu não me engano Tá, e depois não voltou mais, então é rara essa botinha Esse tênis aqui ele voltou já num vídeo passado, num evento retrasado se eu não me engano Voltou esse tênis né, o tênis shift Poucas pessoas conseguiram pegar ele, mas agora tá de volta E também é claro, a skin né, da Dozinha, a Doze do Cranco ou a Balbal como o pessoal fala tá aqui também Vamos entrar aqui no evento e vamos dar uma olhada aí nesse evento que tá bacana Como que funciona o evento? Aqui ó, só você clicar na interrogaçãozinha que já aparece aqui ó Há três níveis de prêmios tá, o azul que é o primeiro que tá aqui embaixo de 9 O roxo que começa com 9 também e o dourado que é com 99, 99 dimas né O nível azul pode ser melhorado inicialmente para o roxo por 9 diamantes Ou seja, você clica aqui e libera aqui, aí você pode pegar as coisas daqui Clicou aqui, liberou aqui tá, é assim vai E na segunda vez para o nível dourado e 99 O 99 só vai liberar, mano, depois você liberar esses dois tá Então você vai gastar 18 diamantes para liberar o 99, tá ligado? Tá, cada prêmio pode ser obtido num total de 12 giros tá Todos os prêmios podem, 12 giros que você girar aqui você pega tudo, beleza? Não repete prêmio, esse que é o bacana tá Nesta edição você pode ganhar os sapatos coração de amor e beijo de amor que são dois tá Tanto o masculino como o feminino porque eles são separados tá Não é o mesmo masculino que serve o feminino tá Eles são separados, tá? E beijo do amor Tem também o pacote tigrão da balada e muito mais aqui dentro tá Então vamos ver aqui a premiação que tem aqui ó Tá aqui o sapatinho aqui ó, esse aqui é o primeiro sapatinho Eu não sei se esse é o feminino ou se é o masculino Mas aqui também tem um outro, são dois sapatinhos de coração tá Eles são separados Eu tenho esses dois e depois eu vou mostrar para vocês Quer dizer, eu tenho um masculino, minha esposa tem um feminino E na primeira vez que ele veio eu consegui pegar o masculino e ela pegou o feminino Ficou muito da hora mano, para jogar a partida do Ficar show de bola você e a sua crush nos dois usando o sapatinho hein Que tops Então vamos lá Com nove diamantes você libera aqui Com nove você libera esse outro aqui Se você quiser pegar aqui, aqui e aqui tá É giro Então ele vai girar aqui dentro tá Caso você quiser algum desses aqui é só você melhorar por nove e girar aqui Se você quiser um desses é 99 tá Ó, prêmio máximo tá aqui ó O tigrão na balada A baobal aqui né E o outro sapatinho Como que funciona? Só vou clicar aqui, vou clicar em girar aqui ó Por nove Não, lembrar novamente Vamos lá Nove ó Ele já vai dar um giro aqui Daqui eu não preciso nada cara Que dali tudo eu já tinha cara Mas tá bom Peguei duas aqui Vou abrir aqui agora por nove Eu tenho 49 dimas Liberei aqui ó Agora para abrir aqui, para jogar aqui Já é 99 dimas tá Então aí já não daria mesmo para mim jogar aqui Me interessaria o sapatinho Mas eu acho que esse sapato eu já tenho Não lembro Essa minha conta aqui mano Ela é bem bugada Tem muita coisa nela É, aqui também não Beleza Mas entenderam como que é né mano Se você quiser abrir aqui é só clicar aqui nove Você paga Aí já vai girar aqui E vai ganhar um desses prêmios aqui Beleza Se você quiser ganhar mais aqui ó Eu vou zerar essa aqui toda Que eu tenho Acho que vai dar de zerar tudo Vamos ver Ó, caixa dá um pisante Essa aqui é uma caixa de descontos Caixa da nova temporada Ó Peguei a de menina Que eu não tinha Eu só tinha a masculina Agora Lógico Peguei essa outra Pronto Aqui já não tem mais nada Agora só vim pra cá ó Tá Aí vamos fechar aqui Esse é o evento que tá agora Tá Deixa eu explicar pra vocês outra coisa Recarga buia A gente já falou Novo personagem Troca do toque em buia preto Mano Tem a galera A multidão Tá jogando que nem louco Matando gente E não tá ganhando Por quê? Vocês sabem? Porque isso é dia 28 Cara A gente ainda é dia 27 Hoje Só amanhã A partir das 4 horas da manhã De amanhã Que vai tá valendo Isso aqui ó Matou gente Vai coletar esse toque aqui Pra você poder trocar Por isso aqui tá Dica top Mano Dica top Pega o celular do papai Da mamãe Cria uma conta local Se chama nela Vai cair um monte de boot Você vai matar todo mundo Passar o rodo geral E vai poder pegar Entendeu? Sacou? Da hora né mano É dica mano É dica Então se inscreve aí Ativa a notificação Que você vai ter Algumas dicas aqui Escondidas no vídeo Vamos pra frente ó Faltam 4 dias pra final Da LBFF Liga Brasileira de Free Fire Não perca Tá beleza? Vamos mais pra frente Agora vamos ver lá O prêmio que eu ganhei Cara aqui no cofre Se liga só mano Eu peguei a botinha feminina Como eu disse Eu já tinha a masculina Tá? Ó Essa aqui é a feminina Eu já tinha a masculina A masculina tá aqui ó A masculina lá Então já não me interessa mais Jogar lá Porque eu já tenho ela Deixa eu ver Como eu disse Ela é rara Então ela tá aqui pra baixo Tá? Cadê? 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 Eu tenho ela Eu não tenho Tenho certeza Eu não tô ficando doido Ó o Shift eu já tenho Cadê? Meu Deus Sumiu Aqui ó Olha aí ó Aí vou jogar com ele né E todo mundo vai ver Vai falar assim Caraca o cara acabou de ganhar Mal lançou O cara já tá com ela Não mano É que eu já tenho Ela faz dias né Mas é da hora velho Olha lá Jogar assim Não calma aí Vou zoar Vou zoar Vou zoar Vou zoar Vou com essa minha aqui mesmo Poxa Mas não tem nada mais combinando com ele Essa aqui não 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 Aí ficou legalzinho Destacou bem o sapato né velho Mas é bom com a calça Calça coração aí Fica legal Calça coração A gente combinar com O bagulho Não Mas não ficou legal não Cara Comenta aí embaixo Aí eu vou escolher uma combinação Que vocês acharem legal E quem combinar aí Quem com Com Condenal E quem comentar aí Depois eu chamo pra jogar Beleza? Vou deixar o ID Comenta a combinação Que você acha que fica legal Com essa sapatinha aqui Tá? Comenta o nome das skins aí Que depois eu vou chamar pra gente jogar Beleza? Caixa de itens Foi o que eu ganhei Eu ganhei essa aqui do Dom Pisante Eu só não tenho esse emote aqui Ó Então vou abrir as duas Vou ganhar comida de pet Mas tá bom Não Ganhei cartão Essa aqui É uma caixa mega desconto Mano Essa aqui eu não sei o que que tem nela Vamos ver aqui O que que dá essa caixa Minha nossa Caixa mega desconto Me deu Uma Trolei Né Garena Valeu Mas é isso aí galera Esse é o evento Agora cara Como que você vai ganhar Diamantes Da hora De grátis Se liga nesse vídeo Meu aí Que eu vou estar mostrando pra vocês Olha como eu ganhei 100 diamantes No lobby Cara Tá Então mano Eu tava com 200 e poucos diamantes Cara Quando eu ganhei esses 100 aí Quer dizer Eu tinha 100 e poucos Que eu já tava ganhando Juntando no lobby E consegui mais 100 mano Então tá dando certo Outro jeito bacana De você conseguir diamantes Também É você assistindo As nossas lives Na buia Tá O link pra minha Pro meu canal da buia Tá aí embaixo E eu tô fazendo live Quase todo dia Essa semana Eu vou fazer todos os dias live Eu posso entrar de manhã Posso entrar à tarde Entendeu A hora que eu tiver melhorzinho Aqui que eu tô com problema Na coluna A hora que eu melhorar Um pouquinho Corro aqui pro pc E entro pra fazer live mano E você ganha Olha aqui Minhas recompensas da buia Aqui ó Recompensas da buia Aqui ó Caixa buia Aqui ó Caixa buia Ó Caixa de diamante Com 5 diamantes Ticket de arma Ó só O que eu ganhei na buia Mano Isso aqui Esses dias ó Coroa da buia 5 coroa Uma coroa Deixa eu ver Essa que foi de diamante Ó 50 diamantes Na caixa da buia Eu ganhei Tá Então cara Compensa você assistir Também As lives da buia Ó O último Recompensa que eu ganhei Foi aqui ó 10 diamante Caixa da buia mano Então compensa Vai lá na buia Me segue lá também Comenta alguma coisa Numa desclipadinha minha Só pra eu saber que você tá vindo aqui pelo canal E pelo vídeo Beleza Então é isso aí galera E me acompanha na buia Quem sabe uma hora dessa eu faço um sorteio lá mano Então segue a gente Beleza E em breve vem vídeos de X1 aí galera Vou tá pegando aqui as pessoas da live Que jogam bastante X1 Pra gente tá trazendo aí E gravando uns vídeos aí de X1 Insano mano Então se prepara pra conhecer aí Os grandes jogadores que tem escondido No Free Fire Beleza Então é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem todos com Deus E eu ó Fui